Fala galera, Jefferson da JC Drones, hoje eu tô aqui nas obras do Ocean Breeze da Construtora RV pra gravar mais um vídeo pra vocês. Quem já é inscrito aí, antigo do canal, vai lembrar que o Ocean Breeze já apareceu uma vez aqui no canal, né? As obras ainda estavam na estrutura, né? A estrutura tava subindo ainda, a super estrutura do prédio, né? E agora o empreendimento já tá entrando aí na fase final de acabamento, tá? O Ocean Breeze, pra quem não conhece, é um prédio que tá localizado aqui no centro de Balneário Camboriú, ele é da Construtora RV, que é uma das maiores construtoras aqui de Balneário Camboriú, tem diversos empreendimentos aí entregues e ele tá localizado aqui na rua 2070, tá? Ele não é frente mar, tá? Ele é entre a Avenida Brasil e a Terceira Avenida, então deve ficar aí distante aí entre 300, 300 e 500 metros mais ou menos do mar. Vocês vão ver daqui a pouco nas imagens aí que é bem perto, né? É possível ver o mar daqui do prédio, né? Os andares mais altos principalmente tem uma vista incrível, né? Do skyline e também do mar. Eu que sempre filmei aqui o Ocean Breeze pra vocês, por quê, pessoal? Que sempre quero filmar, né? E vou trazer mais vídeos dele pra vocês, por quê? Porque ele utiliza alguns sistemas, né? Muito legais, né? Que poucos prédios aqui de Balneário Camboriú utilizam. Um deles aí é a fachada ventilada, tá, pessoal? Vocês podem ver aí no canto direito da tela que o pessoal tá trabalhando na instalação da fachada ventilada. A fachada ventilada nada mais é que uma pele, digamos assim, que o prédio recebe sobre o concreto, né? No caso aqui é um prédio de concreto armado e essa pele, né? Vamos colocar dessa forma, ela é eficiente, energeticamente falando. Então ela ajuda a diminuir a temperatura interna do prédio porque ela forma uma camada, né? Como se fosse uma câmera de ar entre o concreto, que vocês vão ver aí nas próximas imagens, eu vou filmar mais de perto, entre o concreto e a, propriamente dito, a fachada externa. Então essa pele, digamos assim, como se fosse uma pele de vidro, ela ajuda a diminuir ali o consumo de energia interna, por exemplo, com ar-condicionado, enfim, com aquecimento, né? Que não é o caso em Balneário Camboriú, mas ajuda a diminuir ali entre 30% e 40% a economia de energia. Por quê? Porque ela mantém a temperatura interna, né? Do prédio, dos apartamentos mais estável. Então ela não oscila tanto, o prédio não esquenta tanto por dentro e também não esfria tanto. Então realmente é uma tecnologia muito legal. Se eu não me engano, esse aqui é o segundo prédio em construção aqui em Balneário Camboriú que está usando essa tecnologia. Então ainda está, digamos assim, no início, né? Começou a ser difundida agora aqui no Brasil, nos Estados Unidos, Europa, já é amplamente utilizada e ela dá um aspecto muito bonito para o prédio. Vocês vão ver que esse prédio aqui, ele tem linhas bem simples, né? Bem modernas, digamos assim, são linhas retas, né? Mas ele vai ficar muito bonito. Vou deixar o 3D aí na tela para vocês verem. Ele, quando finalizado, vai realmente surpreender muita gente, justamente por causa desse refinamento no acabamento que é utilizando aí a fachada ventilada, tá? Vocês vão ver agora na imagem traseira ali que vai ser bem nítido ali como é feita a instalação. Enfim, é feita uma camada, uma pintura e depois a fachada é instalada por cima sobre uma esquadrilha de alumínio. Então é bem legal. Uma outra característica legal desse empreendimento aqui é que ele tem um skydeck no topo, tá? Ele tem 45 pavimentos, mais ou menos aí uns 150 metros de altura e ali no último andar ele tem um skydeck, que é como se fosse um rooftop, né? Então ele tem essa opção de lazer lá em cima no último andar. Vocês viram aí que a vista é espetacular, né? Dá para ver o mar, dá para ver o skyline. Então bem legal. Essas são duas características legais aqui do Ocean Breeze e da RV. Vamos falar um pouquinho do apartamento. Então bem rapidamente aqui eu obtenho aí mais ou menos 167 metros quadrados de área privativa. É possível fazer três layouts de planta, tá? Com três ou quatro suítes. Ele tem área de lazer completa, claro. São três pavimentos de lazer no total. Ele tem dois elevadores e ele tem apenas um apartamento por andar. Então realmente é um empreendimento aí bem exclusivo, tá bom? Se vocês quiserem mais informações aí sobre o Ocean Breeze, né? Quiserem comprar um apartamento aqui no Ocean Breeze, enfim, o contato da Imobili vai estar aqui na descrição. Ou você pode entrar diretamente aí com contato com a RV, né? Falar que viu o vídeo no canal e falar que quer comprar um apartamento. E o Ocean Breeze então, pessoal, ele é um empreendimento aí, um dos empreendimentos, né? Da consultoria RV que está em obras. Ela vai lançar ainda esse ano ou início do ano que vem mais dois empreendimentos aqui em Balneário Camboriú. E eu vou tentar filmar aí pra vocês. Realmente eles têm um padrão bem legal de acabamento, né? Utilizam essas tecnologias novas que me agradam bastante, tá bom? Então esse foi o vídeo aí do Ocean Breeze. Não esquece aí que o link dos nossos parceiros aqui do canal está aí na descrição, o contato deles também. E se gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like pra gente. Comenta aí também se você gostou dessa obra aqui, né? Diferente, que faz tempo que não aparecia aqui no canal. Se não gostou, comenta aí também o que você quer ver no canal. Deixa o dislike aí, não tem problema. Vamos agradecer então, né? Muito obrigado aí a todo mundo que assistiu. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.